Prevê o autônio e venda aqui na Chalice Calçados, Tainá, um monte de lançamento. É isso mesmo, Giovanni. Linha da Modari, da Crisales na linha adulto, infantil a linha da Moleca, cano longo, cano curto. E aqui nós temos a linha da Modari a partir de R$ 139,90. Infantil aqui? R$ 86,90. O que você tá calçando? Hoje eu tô usando uma linha da Modari, um sapatinho que tá super em alta agora. Lindo e confortável. Lindo mesmo. Avenida? Marcos de Paula Rafael, 713. Telefone? 3208-3282. Corre pra Chalice Calçados.